Fala galera, o vídeo é para falar um pouquinho sobre a nossa participação nos Jogos Panamericanos. Já tivemos três jogos e três vitórias, hoje o Budal vai estar participando com a gente para falar um pouquinho sobre a opinião dele desses três primeiros jogos e algumas coisas da competição. Nossa primeira fase foi no esperado, a gente ganhou os três primeiros jogos bem. O primeiro jogo contra o Peru foi um jogo realmente mais fácil, depois a gente foi crescendo, pegamos o México e pegamos a Argentina no último jogo. Agora pensando nas quartas de final contra o Porto Rico, é um jogo que a gente tem que entrar muito forte para abrir uma vantagem e conseguir descansar alguns jogadores, para enfrentar provavelmente o Canadá na semifinal. Bom, o primeiro jogo contra o Peru, a gente ganhou de 14 a 2, um jogo sem muito problema, deu para tentar dar um pouquinho de confiança para alguns jogadores mais jovens, muita gente ainda sentiu um pouquinho do nervosismo de participar da primeira vez de uns Jogos Panamericanos. Depois com o México, começamos muito bem, abrimos 3 a 0, deixamos a equipe mexicana voltar para o jogo, ficou 5 a 4, no final acabou com um placar de 10 a 5, onde isso mascara um pouquinho os momentos de dificuldade que tivemos no jogo. Já com a Argentina foi o melhor jogo da fase de grupos, abrimos 6 a 0 no primeiro quarto, depois foi controlar o jogo, final 12 a 7, o objetivo inicial, que era passar em primeiro para ter um cruzamento de quartas de final mais tranquilo, foi atingido, então agora é arrumar os detalhezinhos, Porto Rico vem aí como nosso adversário nas quartas de final. Nos Jogos Panamericanos de 2011, na primeira fase, a gente teve uma fase de grupo difícil também, pegamos a Argentina no primeiro jogo, o nível técnico é bem parecido com o nível técnico desse campeonato, em 2011 a gente foi medalha de bronze, pegamos a semifinal para o Canadá e ganhamos a disputa do terceiro contra a Cuba, acho que o nível técnico é bem parecido, aqui a gente pegou um caminho um pouco mais fácil, pegando o Peru e o México antes das quartas de final. Bom, na minha opinião, de 2011, 2015 para agora, uma mudança é que agora tem o jogo das quartas de final, que antes a gente não tinha esse jogo e com isso a gente tem um jogo a mais, ao invés de serem 5 jogos nos Jogos Panamericanos, são 6 jogos, 3 no grupo, quarta de final, semifinal e final. Nosso objetivo inicial era se classificar em primeiro, a gente conseguiu e o nível está bastante parecido com os dos outros Jogos Panamericanos, já que num grupo sempre tem dois times mais fortes, que dessa vez foi Estados Unidos e Canadá na mesma chave, no outro o Pan, em 2015, estávamos nós e Canadá, em 2011, Estados Unidos e Canadá. Então isso varia bastante, mas o importante é chegar na semifinal. Acredito que a equipe de Cuba, de 2011, 2015, tenha caído um pouco e a Argentina tenha crescido um pouco mais. Então pode ser que, para as semifinais, tenha essa surpresa de Cuba ficar fora, mas também não dá para ter essa certeza, porque o nível é parecido e o México cresceu um pouquinho, então o nível técnico dessas equipes subiram um pouco. Talvez os Estados Unidos tenham perdido um pouco por estar com uma equipe um pouco mais jovem e ter perdido jogadores da geração vice-campeão olímpica de 2008 que eles tinham nos outros dois jogos pan-americanos. A estrutura do Pan-Americano aqui de Lima está muito boa. Eu tive o Pan-Americano em Guadalajara também, que é bem parecido com o que está aqui hoje. Acho que a piscina é uma piscina linda, a piscina de polo aquático que fizeram lá é muito bonita, no meio da comunidade. E a estrutura de apartamento, de quartos, de alimentação também achei muito boa. Uma coisa só que eu acho que é um pouco deficiente é a parte do trânsito, porque a gente sempre pega trânsito para ir treinar e para ir para os jogos, mas acho que do resto está tudo muito bom. Bom, esse esquema de vila nos Pan-americanos, eu acredito que seja um ponto positivo, porque até a interação dos atletas, o time Brasil sempre faz, além da estrutura do campeonato, o time Brasil proporciona uma estrutura muito boa com a área de recuperação, uma área de vídeo, uma área de convivência dos atletas. Então a gente consegue distrair um pouquinho também, tirar aquela pressão da competição e recuperar de lesão, de um jogo, de tudo. O refeitório é aberto 24 horas, o atleta tem acesso, pode comer a hora que for, pode lanchar, isso também é muito bom para todos os atletas. E como o Rodal falou, a organização acaba falhando nessa questão do transporte, porque a faixa prioritária dos ônibus da competição não está funcionando. Então a gente sofre para chegar na piscina no local de competição, mas isso faz parte e a gente não pode mudar. A expectativa de jogar contra o Porto Rico é muito grande, é um jogo importante, quarta de final, mas acredito que a gente abra logo no começo uma vantagem e consiga administrar até o final do jogo para até rodar alguns jogadores, descansar outros jogadores que costumam jogar o jogo inteiro. E provavelmente a gente pegue o Canadá na semifinal, que aí vai ser um jogo mais duro, centro do Canadá, um dos melhores centros do mundo. Acredito que temos que marcá-lo e se ele não fizer nenhum gol, a gente tem a possibilidade de ganhar. Bom, sobre o Porto Rico, quarta de final já é o jogo mais importante, porque ou você vai para a medalha ou seu sonho acaba ali, no meio do caminho. É uma equipe jovem de Porto Rico, então a gente não conhece muito bem, mas acredito que a gente não vai ter tanto trabalho na partida de amanhã. Em compensação ao Canadá, além desse jogador que o Rodal falou, que é um dos melhores do mundo, que está aí no clube atual, campeão da Champions League, tem muitos jogadores atuando na Europa, o que faz com que eles estejam com um ritmo de jogo muito forte, muito bom. E isso pode ser um probleminha para a gente, porque eles têm esse costume de jogar no alto nível e a nossa equipe não tem tanto assim. Mas a equipe deles acaba sendo uma equipe inexperiente em jogos pan-americanos, assim como a nossa. Então, por ter um goleiro que a gente tem olímpico, medalhista olímpico, ter três jogadores olímpicos no nosso time, três medalhistas pan-americanos, acredito que a gente possa tirar uma vantagem aí na parte da experiência também contra eles, e isso pode ser fundamental numa partida de semifinal. Mas lembrando que a gente precisa fazer a lição de casa contra o Porto Rico antes. Valeu, galera! Valeu!